No vídeo de hoje vamos falar sobre Link Aggregation, também conhecido como Bridge Aggregation, em outros fabricantes como Port Channel e Ether Channel. O foco do vídeo será para o Link Aggregation em suítes HP, tricô em H3C, baseado no sistema operacional Conair. A funcionalidade Link Aggregation permite a agregação de duas ou mais portas físicas na criação de um único link físico para fins de redundância. Então, no caso, se a gente tem duas conexões entre dois equipamentos e uma das portas cai, a outra porta continua encaminhando os quadros. Aumento de banda, então se eu tenho um uplink entre dois suítes 1GB, eu posso adicionar mais um cabo entre eles dois e aumentaria essa banda para 2GB e assim por diante. O Link Aggregation permite a criação de conexões ponto a ponto de alta velocidade entre dois equipamentos, provavelmente escalonado de banda e redundância entre os pontos, e é tratado como uma única porta quando configurados os protocolos Spanning Tree. É possível configurar VLANs, é configurar a porta como Trunk, para fins de roteamento e gerenciamento SNMP, quando você coleta informações de updown e estatísticas da interface. A configuração do Link Aggregation começa pela criação da interface Bridge Aggregation. Uma vez que você cria a interface Bridge Aggregation, você tem que indicar um número para ela, porque no mesmo suíte é possível você ter várias interfaces Bridge Aggregation. Um segundo ponto importante é que dentro da interface Bridge Aggregation, você pode habilitar para funcionar no modo dinâmico ou no modo estático. No modo estático você vai configurar a interface como Bridge Aggregation no modo estático, e as interfaces vão sempre estar no modo app. Não vai ter negociação e não vai ter verificação se a outra ponte está configurada de forma correta. Então se eu configurar, por exemplo, duas portas no grupo Bridge Aggregation, e conectar cada uma delas num equipamento diferente, elas vão continuar a app, mas eu vou ter erro na hora de encaminhar os quadros na rede. Se eu configurar ela no modo dinâmico, é utilizado o protocolo LACP, e o LACP ele valida com a outra ponta, se a outra ponta também está utilizando o protocolo LACP. Uma vez confirmado que os dois lados utilizam LACP, as interfaces sobem no link aggregation. Caso apenas um lado esteja configurado com LACP e o outro não, o Bridge Aggregation vai apenas deixar uma das portas app e as outras portas não vão encaminhar quadros. Então no nosso exemplo aqui, eu criei a interface Bridge Aggregation 2, eu não configurando nada, ela fica no modo estático, e aí eu entro nas interfaces, entrei a interface Ethernet 1 barra 0, coloquei lá Port Ink Aggregation Grupo 2, entro na interface Ethernet 1 barra 0 barra 2 e coloco o Port Ink Aggregation Grupo 2. Assim, tanto a porta Ethernet 1 barra 0 barra 1 e 1 barra 0 barra 2 fazem parte do grupo Bridge Aggregation. Em nosso exemplo de configuração, entre o suíte R1 e R2, vamos utilizar a porta 23 e 24 de cada suíte e estender a VLAN 1, 2 e 3. Então na configuração do primeiro bloco azul aqui, configuramos as VLANs nos suítes. No segundo bloco, o amarelo, a gente criou a interface Bridge Aggregation 1 e configurou ela no modo dinâmico. Depois a gente entrou nas interfaces 23 e 24 e colocamos o Port Link Aggregation Grupo 1, para dizer que essas duas portas fazem parte do grupo 1. Depois voltamos na interface Bridge Aggregation e aplicamos a configuração do Port Link Type Trunk e Port Trunk permite VLAN 1 até a 3. Quando a gente faz essa última configuração aqui no bloco vermelho, essa configuração é replicada para as interfaces que fazem parte do Bridge Aggregation. Então é importante que primeiro a gente crie o grupo Bridge Aggregation, segundo, adicione as portas ao Bridge Aggregation daquele grupo e depois retorne na interface Bridge Aggregation e faça a configuração das VLANs para serem replicadas para todas as interfaces do grupo Bridge Aggregation. Regras para o Link Aggregation. As portas deverão pertencer exclusivamente a um único grupo de agregação. As portas utilizadas na agregação, elas são mutuamente exclusivas quando fazem parte de Port Mirror, Port Security ou em uma CL. As portas participantes do Link Aggregation deverão ter o mesmo Speed Duplex. Então a gente não pode, por exemplo, utilizar num grupo de Link Aggregation uma porta 10GB e uma porta 1GB, ou uma porta 1GB e uma porta Ethernet. No caso da gente utilizar portas de diferentes velocidades, ele vai utilizar a porta com maior velocidade e as outras ficarão desabilitadas. O mesmo vale para o Speed Duplex. Um comando importante para validar a configuração do Link Aggregation é o Display Link Aggregation Verbose. Nele é possível validar o modo que a porta foi configurada, que o Bridge Aggregation foi configurado, no nosso caso o modo dinâmico, e as portas, se elas estão selecionadas com a letra S, isso quer dizer que elas estão ativas no Link Aggregation, ou não selecionadas, com a porta U. É possível também validar embaixo, onde está escrito o Remote, o System ID do outro suíte. Então, quando é trocado um modo LSP, ele também carrega informações como o System ID, que é o endereço MAC do suíte. Outro comando importante é o Display Link Aggregation Summary, que também é possível validar as portas selecionadas. Também coloquei aqui para a gente validar as estatísticas das portas, então, caso esteja incrementando o erro, ou a gente precise validar alguma, se os pacotes estão chegando para fechar o LACP, enfim, é possível resetar as estatísticas, e então validar se está incrementando ou não. removendo a configuração. Então, para remover a configuração do Link Aggregation de um suíte, primeiro é preciso ir na porta e remover com o UndoPort Link Aggregation Group, não precisa digitar o número do grupo, faz isso na porta 2324, no nosso exemplo, e depois deleta a interface Bridge Aggregation. Para mais informações, acesse computadores.com.br barra ebook. Obrigado. 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 Obrigado.